E aí 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 Para você ligado na Globo, como o pessoal do futebol costuma dizer, o próximo jogo é sempre mais importante. E a bola vai rolar daqui a pouco. Olha que boa a bola! Guilherme Dá pra bater no gol! Bateu! Dá pra bater no gol! Bateu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Boa movimentação Lá pro campo de ataque Boa bola! Vem na jogada individual Foi boa a bola, hein? Tenta puxar contra-ataque E aí Bola foi boa! Bateu pro gol! E o goleiro pega! E aí Afasta, joga pra longe E vai ganhar só o arremesso lateral Guilherme Ficou de frente, pode bater Chega com perigo, olha a chance do gol! Que golaço! Na trave! E aí Afasta, joga pra longe Foi pra jogada e conseguiu fazer o corte Fim do primeiro tempo Zero a zero no placar Teve mais iniciativa E tem mais time Faltou botar a bola pra dentro Mas teve situações e criou oportunidades pra isso É claro que a proposta deles é contra-atacar Joga por uma bola Mas às vezes pode arriscar um pouquinho mais Bola em jogo pra você ligado na Globo Começa o segundo tempo Olha que boa troca de passes, ó Chega com perigo, olha a chance do gol! Pro gol! Gol do América! Gol do América! Vem demais! E a batida Muito bem feita Olha como ele pega na bola Lado de dentro A chapa do pé Mandando com efeito A bola vem girando, girando Sai do goleiro Pro fundo do gol! Aquela preocupação vira alegria e comemoração! Parte pro campo de ataque O jogo tá tenso Não consegue chegar no campo de ataque Criar a chance de gol Porque abusa justamente dessa ligação direta Tá saltando o meio de campo Aí dificulta pros atacantes Bateu pro gol! Pro gol! Gol do América! Gol do América! Gol do América Gol do América! Gol do América! Gol do América! Esse é o risco, né? Quando você avança o time, como tem que avançar, deixar o time bem junto, a hora que o adversário consegue escapar, você fica sujeito a um contra-ataque. Foi falta em cima dele. Foi boa a bola, hein? Roger abriu para receber. O lançamento feito, fica entre um lançamento, um chutão para frente. Bateu para o gol! Aí está lá você se perguntando, como é possível? É, nem ele vai explicar. Esquece que não tem explicação. Gimenez. Vai terminar o jogo. O árbitro apita. Fim de jogo.